E essa eu quero oferecer para a comunidade de Betânia, onde estão os consagrados, os filhos, a família Betânia, para vocês. Não podia deixar de cantar essa para vocês. Força irmãos, coragem. E o Senhor me oferrá a minha vida, a nossa graça. Quero renovar o meu sim, que Tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha oração. Todos nós que somos consagrados, que somos batizados. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar. Um amor que tudo suporta, um amor que não dá para improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar. Um amor que não busca interesses e cês. É o mais puro amor. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus.